Foram dois dias de muito aprendizado. Assim foi realizado o Festival Atual Capoeira, no município de Pinheiro. Mais um festival de capoeira, o Festival Atual Capoeira 2023. A gente está vindo aí de uma pós-pandemia, o trabalho deu uma desestruturada e agora a gente está conseguindo voltar, voltar as atividades, voltar os projetos. É um trabalho que a gente já desenvolve aqui há muitos anos, eu já dou aula em Pinheiro há duas décadas, completei esse ano aqui 20 anos de aula. Muitas atrações o dia inteiro, como o batizado, troca de corda, oficinas com mestre de corda, entre outros. A capoeira, como todo esporte, é de fundamental importância devido a sua vertente cultural, a sua questão esportiva, a sua questão intelectual, porque aborda a história, aborda todo o conhecimento que é voltado para a cultura negra, para a cultura brasileira. Pois essa é uma arte genuinamente afro-brasileira, ela foi criada pelos negros, mas aqui no Brasil. Vários mestres vieram participar do evento, como o mestre Catitude São Paulo, mestre Betinho da França, mestre Fábio de São Luís, entre outros. A capoeira na vida da gente, ela traz vários benefícios, né? Capoeira é um instrumento de transformação, de sociabilização, capoeira traz saúde, traz vida e cultura, cultura viva de um povo, de uma nação. Então, a cidade de Pinheiro é uma cidade muito importante para mim, porque faz parte da minha história como capoeirista. Foi o primeiro lugar onde eu comecei a dar aula, foi aqui em Pinheiro, em 98. Então, toda vez que eu venho aqui, que eu vejo novas caras, ou seja, crianças, e os antigos, como o próprio Guto de Boião, o Caveira, que está dando continuidade ao trabalho, eu fico muito feliz e acho que, tenho certeza que o que eu fiz no passado está tendo fruto agora. Várias pessoas da Baixada Maranhense também vieram participar do evento, dentre elas, as crianças. Para quem está envolvido nessa nuvem de conhecimento, de cultura, é incrível, pois eles vão ter o contato com grandes mestres, mestre do Pará, mestre do Maranhão, mestre de Brasília, alguns mestres que estão radicados na França, como o mestre JJ, o mestre Betinho, que vieram para somar no nosso evento. Música